Caçofoca Ah, oh, oh Toque em mim Hora do Xero Toque em mim O melhor canal do Benfica Toque em mim, toque em mim Toque em mim, toque em mim, toque em mim Toque em mim, toque em mim Toque em mim, toque em mim, toque em mim Toque em mim, faz assim, quadradinho de ladinho Toque em mim, faz assim, quadradinho de ladinho Essas curvas me deixam louco Lange em vermelha, nem bombeira, apago o fogo Quando estou contigo perco o foco Hora e se passam, tu gostas, eu gosto Toques no teu corpo, tu gostas, eu noto Sinto a energia quando te toco Então não tem como pensar em outras Eis uma delícia, tipo ostras Toque em mim, faz assim, quadradinho de ladinho Toque em mim, empena assim, quadradinho de ladinho Toque em mim, faz assim, quadradinho de ladinho Toque em mim, toque em mim Toque em mim, toque em mim, toque em mim Toque em mim, toque em mim Toque em mim, toque em mim, toque em mim Toque em mim, faz assim, quadradinho de ladinho Toque em mim, faz assim, quadradinho de ladinho A hora do Xero, o melhor canal do Benfica